Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos, mais um sábado aqui por você, na sua companhia. Hoje, um bate-papo com a psicóloga Alcione, e olha só o tema, uso o capião afetivo. Gente, mas o que será que quer dizer uso o capião afetivo? É só guardar. No quadro receita, uma torta de frango low carb, totalmente saudável, tá? E na atividade física, olha só, você vai aprender a fazer exercícios utilizando o banco de uma praça, ao ar livre, ok? Não tirando as suas dúvidas, o doutor Cláudio Vieira, oftalmologista, responde se o Covid pode dar sinais, ou seja, sintomas, através da sua visão. E nós teremos também a participação especial da doutora Bruna Carapeba, cardiologista pediátrica, que vai falar um pouquinho sobre sopro no coração. Todo mundo já ouviu falar no sopro no coração. Estamos no ar, sejam muito bem-vindos! E hoje eu inicio o programa com a Alcione Psicóloga, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Alcione! Bom dia, Maíta! Seja bem-vinda! Muito bom estar aqui com você! Igualmente, sempre bom falar com você e hoje um tema diferente, né? Sim, sim! Eu até falei agora, o que será uso capião afetivo? Posso falar? Por favor! Então, Maíta, vamos pegar a referência do que é um uso capião a nível de direito, né? Quando uma pessoa usa por tempo indeterminado um imóvel sem que o seu verdadeiro proprietário, vamos dizer assim, solicite aquele imóvel, ele adquire legalmente a posse. Sim! Que é o que a gente chama de uso capião, né? Ok! Então, você pensa assim, quando eu me refiro ao uso capião afetivo, é uma referência à dificuldade que nós temos em permitir, muitas vezes, de uma forma muito sutil, muito delicada, que o outro vá usando espaços pessoais, espaços nossos e que, ao longo dos anos, eu vou me acostumando com aquilo e aí, de repente, por conta de um amadurecimento, por conta de um acontecimento externo, eu paro para pensar que aquilo, epa, mas espera aí, isso não está certo o outro delegar e quero pegar de volta, tá? O outro reage, não como se estivesse devolvendo para mim o que é meu, ele reage como se eu estivesse roubando o que é dele. Vou trocar em miúdos para você, tá? Eu vou pegar o exemplo de um casamento onde quem é uso capiário, não sei se é assim que se fala, né? O que tem uso capião é o homem. Isso, o que tem a posse é o homem. Então, vamos lá, tá? Eu me casei, jovem, talvez com algumas dificuldades emocionais e afetivas, um parceiro que eu amo, muito atencioso, tá? Mas, esse parceiro tem algumas inseguranças e começa a me estabelecer algumas regras. Ai, essa roupa não está legal, né? Eu, para agradá-lo, o que que tem, né, Maíta? Trocar, né? Deixa eu agradar, né? Eu troco minha roupa. Um outro momento, você gosta do seu esmalte vermelho, adora, sempre gostou de unhas longas, esmaltes vermelhos, mas aquilo chama atenção e incomoda o seu parceiro. Ele pede devagarzinho, de repente você se percebe com unha curta e bazinha, né? Renda, renda na mão, né? E aí vai, corte de cabelo, né? Às vezes você gosta de um cabelo curto, um corte mais arrojado. Isso é devido aos ciúmes ou não? É um hábito. Então, nós temos aí uma gama de situações que podem fazer com que o outro... Porque, entenda assim, quando eu estabeleço uma relação a dois, é natural que acomodações comecem a existir. A existir. Principalmente em relação a hábitos do cotidiano, concorda, né? Sim. Gostos, então é importante essa aproximação. Só que, muitas vezes a gente não percebe que esse ceder começou a entrar em questões muito pessoais. Então, eu cedo em questões pessoais para o outro, jeito de falar. Normalmente, Maíta, essa vivência do usucapião começa a acontecer quando o parceiro é inseguro. Insegurança associado a autoritarismo gera alguém que coloca condições para a relação estar bem. Então, a condição é se vista assim e não assado. A condição é não fale tão alto. A condição é não tenha amigos. A condição é não ria tanto. A condição é unhinha mais curta e nada de vermelho, tá? Só que, peraí, este homem um dia não se apaixonou por você daquele jeito? Rindo com amigos, saindo, se vestindo daquela forma, sendo espontânea. Conheceu, ele se apaixonou por quem você era. Aí, o que ele faz, por insegurança dele? Ele acredita que se chamou a atenção dele, vai chamar a atenção de outra pessoa também. Aí, ele começa a cortar. Olha só. Ele começa a cortar. Ele começa a cortar. E você, acreditando que cedendo vai manter a relação, você deixa de ser você. Um belo dia, a corda pode estourar dos dois lados, tá? A corda pode estourar do lado do homem que, de repente, olha para aquela, mas, meu Deus, quem que é essa? Já não é mais aquela pessoa por qual eu me apaixonei, né? É uma coisa amorfa, tá? E aí, isso aumenta muito o risco desse olhar ir para fora. Olha só, olha só. Tá entendendo? A pessoa mudou totalmente pelo outro. O que você fez, que seria para manter a relação? Piorou. Se a corda estourar para o lado de quem está usando o que é seu, estoura por aí. Ou a corda pode estourar do seu lado, que é quando a coisa chega a um ponto tão crucial que você adoece. Então, aí a coisa estoura. E aí, complica. Aí, muitas vezes, essa mulher, por exemplo, vai para uma terapia. Aí, o culpado é terapeuta, tá? Aí, o culpado é terapeuta. Vai para a terapia. E ele entende que ela tem o direito de cortar o cabelo. O cabelo é dela. O cabelo é dela. Ela tem o direito de cortar o cabelo. Ela tem o direito de usar a roupa que ela acha mais adequada. Desde que tenha bom senso. Desde, exato. Eu não posso com 40, 50 anos usar uma roupa. Até pode, tá? Quem quer, a pessoa faz o que quer. Mas, vamos, vamos. Combinar que existem situações que não encaixa mais. Então, quando você começa a deixar claro para essa pessoa que ela está na mão do outro. Ela está na mão do outro, tá? E ela começa a desenvolver recursos para se pegar novamente em suas próprias mãos. Isso traz muita complicação. Porque o outro, e eu quero que vocês entendam que isso é inconsciente. A reação do outro é uma reação de quem está roubando dele mesmo, tá? Sim. De quem está roubando dele. Aí começam as complicações. Muitas vezes ameaças financeiras, né? De cortes, quando a mulher é dependente. Que o ideal é não deixar chegar... Deixar de pagar terapia. Aí é esse ponto, sim. Entendeu? Exato. Então, é muito importante a gente entender que, numa relação a dois, você nunca pode perder a sua individualidade. Esse é o alerta, né? Porque você começa cedendo aqui. Como você disse, qual o problema? Vou trocar de roupa e depois vai cedendo ali. Eu vou brigar. A gente está com uma festa marcada, todo mundo me esperando. Eu vou bater o pé para ir de cara feia? Tá bom. Eu cedo. Não faz diferença? Faz diferença. É uma vez, duas, três, dez. Quando você menos espera... E depois da primeira, a segunda, você tem que ceder de novo. Isso é pior, né? Quando você menos espera, você deixou de ser você. Olha só. E deixou de ser interessante. E aí que é o pior, né? Ex-oscilada. Você deixou de ser você e pode perder... Ex-oscilada. Aquilo pelo qual você estava cedendo, né? Sim. Olha só. Bom, acho que um alerta você já deixou, né? Sim. E é o que você falou, né? Para ambos os lados, né? Para ambos os lados. A corda pode estourar, né? Esticar, esticar, estourar para qualquer um dos lados. Então, isso é muito sério. Entendam assim, uma relação a dois... E vai muito esse alerta, viu? Sim. E tenho certeza que quem está nos assistindo, talvez, principalmente as mulheres, elas talvez fiquem mais preocupadas e no final disso tudo não perder o parceiro, talvez, do que manter a identidade. Tudo bem. Mas que consiga fazer as coisas... Tudo bem. Mantenha a sua identidade. Ótimo. Mantenha a sua identidade, porque isso vai te dar uma sensação de... Com certeza. Alívio. Ah, para respirar. Porque, normalmente, a pessoa muito depressiva, que está muito angustiada, porque foi perdendo o seu espaço, a sensação é bem... Sabe de clausfobia? Sim. Ou seja, você, alguma vez, já se sentiu assim, é essa sensação que muitas vezes vem para o físico. Sim. Então, ainda que o objetivo dela seja, nossa, eu não vou ceder, 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 porque lá no final, talvez ele até... Faça. Faça, porque você só vai ganhar. Faça pelo motivo torto, mas faça. Alcione, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Obrigada a você, Maita, pelo convite. Nós vamos para um breve intervalo, mas não sai daí não, porque é rapidinho e eu volto já. Estamos de volta e você aí de casa já prepara para anotar a nossa receitinha da Cláudia Nutricionista. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Maita. Seja bem-vinda. Faz tempo que você não vem gravar conosco, né? Então, Maita, mas, né? Então, correia, né? Bom, você vai preparar para a gente uma torta de frango low carb, é isso? Isso. Essa torta, ela é uma torta que ela não vai farinha e ela é uma torta que ela tem o leite sem lactose também. Certo. Então, quem tem intolerância à lactose, quem é celíaco, pode fazer uso dessa receita aqui. E os ingredientes, você aí de casa já pode anotar. Vamos lá. Então, a gente vai utilizar quatro ovos, uma lata de milho, quatro colheres de sopa de azeite, um copo de 200 ml de leite sem lactose. Aqui tem cheiro verde a goto, um tomate picado, 200 gramas de frango. Esse frango eu cozinhei, temperei, tá? A receita não vai sal, porque aqui já tem. E aqui tem uma xícara de farelo de aveia. E o fermento em pó químico, tá? Nada de ingredientes caros. É uma receita super barata e super nutritiva. E aí, vai para o liquidificador? Isso. Aí tem a sequência, né? Vamos lá? Então, vai ser quatro ovos. Primeiro, a gente bate os ingredientes líquidos. Não tem nenhuma dificuldade. Nessas receitinhas que você bate, 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 fuma, vai para o forno, são bem práticas, né? Sim, né? A gente vai acrescentar aqui o milho. Assim, a dica do milho é um milho enlatado. Então, quando chegar em casa, lava esse milho para tirar um pouco da quantidade de sódio, tá? Para diminuir o sódio. Então, aqui, a gente bate. Por enquanto, só esse ingrediente? Só esse ingrediente. Então, a gente já incorporou, né? Os ingredientes líquidos. Agora, a gente vai acrescentar o farelo de aveia. Ah, tem que primeiro bater... Os líquidos. Certo. O milho foi junto, né? Foi junto, é. Aqui, no lugar do farelo de aveia, também pode usar farinha de amêndoas, pode usar farinha de aveia também, tá? E a gente vai acrescentar o frango, né? Ah, o frango também vai para o liquidificador? Também vai aqui. A gente vai acrescentar o cheiro verde e o tomate também agora. Bater assim, pulsando, tá? Ah, ok. Dando uma leve pulsada. Aqui é para deixar, mas... Isso, para ficar bem homogêneo. Agora, a gente vai acrescentar o fermento em pó. Ele vai ser por último. Olha, Maíta, então eu untei a forma com um pouquinho de manteiga e farelo de aveia, tá? Pode ser azeite também. De quanto tempo de forno, mais ou menos? De 35 a 40 minutos. Lembrando também que essa quantidade que você passou é da duas forminhas, né? Duas formas, é. Duas portas, né? Equivalente a esse tamanho aqui. Legal. Então, Maíta, eu tenho um mix de sementes aqui, é opcional, tá? Semente de abóbora, girassol e gergelim, tá bom? E agora vai para o forno, 200 graus. 200 graus, pré-aquecido, de 35 a 40 minutos. Então, enquanto a Cláudia põe no forno, já põe para o forno, nós vamos para o nosso quadro de atividade física. E olha só, hoje a Fabiola vai ensinar você, ela está ao ar livre e você vai aprender a fazer exercícios usando o banco de uma praça. Olha só quantas coisas você pode fazer. Bom dia, Fabiola! Atividade física. Oferecimento Movement, líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética. Bom dia, Maíta, bom dia. Você que está em casa, olha nós aqui de novo. Estamos hoje no Parque do Povo, para mostrar uma sequência de exercício para você, que você vai conseguir fazer no parque, no quintal, na praça, sem utilização de equipamentos, apenas com o peso do seu corpo. Não é demais? Vamos ver as meninas fazendo o aquecimento? As meninas vão fazer corrida estacionária, para fazer um aquecimento do corpo inteiro. Movimentando as pernas e os braços. E em seguida, deslocamento lateral. O nosso primeiro exercício vai ser o agachamento búlgaro. Você vai apoiar o pé num banco e vai agachar uma perna de cada vez. Assim você vai trabalhar quadríceps, glúteo e panturrilha. Agora nós vamos trabalhar o agachamento dois tempos. Sem a utilização do banco, apenas com o corpo, você vai saltar e quando agachar você segura um pouquinho. Por isso, o nome é agachamento dois tempos. E agora nós vamos trabalhar a musculatura do tríceps. Achou que ia trabalhar só as pernas? Não. Nós vamos trabalhar também o músculo do tchau. Vamos lá? Apoiando no banco, você vai descer o bumbum para o chão. E aí nisso você vai trabalhar o tríceps com o peso do seu corpo. Bom, e para finalizar o seu treino com peso corporal, um abdominal. Você apoia no banco para não perder o equilíbrio e flexiona as pernas trazendo o joelho até o peito. Bom, Maíta, era isso que nós tínhamos para mostrar. Um pouquinho da gama de exercícios que você pode fazer ao ar livre, utilizando apenas o banco da praça e o peso corporal. Assim você trabalha o corpo inteiro. Mas você vai ficar com esses exercícios para você ficar com um gostinho de quero mais para o próximo programa. Fabíola, obrigada. Beijão para você, para quem te acompanhou. Bom, antes de eu provar essa torta deliciosa, você que ligou a TV agora, uma torta de frango low carb, né? Vamos aproveitar porque amanhã é o Dia das Mães e a Movement está com uma super promoção. Olha só. Está acontecendo a campanha do Dia das Mães? Mãe, você me inspira. Desde a segunda quinzena de abril, ok? E olha só, tem vários equipamentos em ótimas condições e você pode dividir em até 12 vezes. Entre na loja online da Movement, veja o que você escolhe um presente para sua mãe, vale a pena, ok? O Dia das Mães é amanhã? Tá, não vai dar tempo de chegar? Mas você escreve, faz assim, você coloca assim, vale o equipamento de ginástica Movement. Eu tenho certeza que ela vai adorar. Campanha do Dia das Mães da Movement, mãe, você me inspira. Tem muitas opções para você, preços imperdíveis até 12 vezes. E eu quis esperar este momento para falar dessa campanha, para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Um beijo para todas as mães, que você tenha um feliz domingo, um feliz dia. Se cuidem. Em especial, um beijão para minha mãe Lina. Mãe, te amo. Obrigada por tudo. Bom, agora a Cláudia já deixou o meu pedaço de torta aqui cortadinho, né? Vamos lá. Quero aproveitar também, mandar um beijo para a minha cidade, né? Bastos. Um beijo para a equipe lá do Centro de Saúde, que eu trabalho. Natália, um beijo. E também um feliz Dia das Mães, para todas as mães. Em especial, a minha mãe, a Cleusa e a minha sogra. Cláudia, super saboroso. Sim, super leve, né? Você não colocou sal e ele está super temperadinho. E esse sal é do frango? É só do frango. Nossa, uma delícia mesmo, gente. Super leve, pode usar como pré-treino, no jantar. Vale a pena, tá? É, no pós-treino também. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Não demore tanto para voltar, hein? Eu agradeço, só convidar eu venho. Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo. E olha só, no próximo bloco, a gente vai falar sobre sopro no coração, no quadro tirando as suas dúvidas. E também, se o Covid-19, se ele pode apresentar sintomas através da sua visão. Não sai daí não, porque eu volto já, é rapidinho. Estamos de volta e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre sopro no coração. E também, se o Covid-19 pode apresentar sintomas através da sua visão. Mas antes, eu quero falar da nossa parceria. Gente, olha esse anel, apaixonado. Essa pulseira aqui, colar, brinco, tudo da Fernanda Mazieiro. Entra no Instagram de Fernanda, Fernanda Mazieiro Semijóias. Lá você encontra peças maravilhosas. É só você escolher, que ela entrega para todo o Brasil. E olha, procure se informar como é que você pode se tornar uma representante, uma revendedora das semijóias Fernanda Mazieiro. Agora sim, nós vamos para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Tirando as Suas Dúvidas. Todo mundo já ouviu falar em sopro no coração, né? Mas vamos ver essa pergunta aqui. Olha só. A criança que tem sopro no coração, corre algum tipo de risco de desenvolver alguma outra doença no coração? Ou será sempre um sopro inocente? Quem responde essa pergunta é a doutora Bruna Carapeba, cardiologista pediátrica. Bom dia, doutora Bruna. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui do programa Por Você. Bom dia, Maíta. Tudo bem? Bem, quero agradecer pelo convite, por estar aqui pela primeira vez, esclarecendo as dúvidas do pessoal de casa. E hoje falando um pouquinho de sopro, né? Se quem tem sopro no coração, corre algum risco de desenvolver outra doença no coração. Então, primeiro a gente tem que esclarecer o que é o sopro. O sopro é o barulho que a gente escuta no coração durante o exame físico. Esse barulho, ele pode ser um barulho que significa que tem uma doença no coração, ou pode ser o sopro inocente, o sopro fisiológico, que é aquele sopro que vai desaparecer em algum momento da vida. Qual é a diferença dos dois? Então, o sopro inocente, a criança, ela está tendo bom desenvolvimento, ela não tem nenhum outro sintoma associado, e é o ruidinho do sangue passando pelo coração que o pediatra vai escutar numa consulta de rotina. E ele pode ficar um pouco mais intenso quando essa criança está doente, quando está com um quadro de febre, que vai ao pronto-socorro, e nunca na vida ninguém tinha falado do sopro, e naquele momento específico o pediatra vai escutar esse sopro. Esse, muito provavelmente, é o sopro inocente. O sopro associado às doenças, às patologias, é aquele ruído um pouco mais rude, que a gente percebe em todas as auscultas do coração, em todo o exame físico, esse sopro vai estar lá, e ele pode ter outros sintomas associados que vão chamar a atenção dos pais ou de quem está avaliando a criança. A criança pode ser cansada, ter dificuldade no ganho de peso, ela pode ficar roxinha, pode apresentar desmaios, pode apresentar o coração um pouquinho disparado. Esses sopros, eles valem a pena, sim, uma investigação um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais aprofundada, né? E a outra pergunta é se ele sempre será um sopro inocente. O sopro inocente, ele é um sopro fisiológico que ele vai aparecer e desaparecer. Já o sopro, que é decorrente a um buraquinho ou uma estenose no coração, esse sopro, ele é uma doença no coração. Esse sopro, sim, ele vai precisar de acompanhamento. Não necessariamente essa criança vai precisar fazer um tratamento cirúrgico, né? Mas ela vai precisar, sim, de um acompanhamento um pouquinho mais de perto para esclarecer o que é que está gerando esse sopro, tá? E é bom que as pessoas em casa saibam que só falar que tem um sopro é uma coisa muito inespecífica. Então, quando for no médico e receber esse diagnóstico de sopro, vocês devem procurar saber. Mas o que está gerando esse sopro? É uma comunicação? É uma estenose? Porque esse, sim, é o verdadeiro diagnóstico. O sopro, lembrar que é o barulhinho que nós escutamos durante o exame físico, tá bom? Espero ter esclarecido as dúvidas do pessoal que está em casa. Agradecer novamente pelo convite e um bom dia para todo mundo e um bom final de semana. Obrigada pela participação, doutora Bruna. E agora a gente tem mais uma pergunta aqui, ó. Essa, sim, todo mundo tem que estar atento, né? Será que o Covid-19 pode dar sintomas através da visão? Gostaria de saber mais sobre Covid e os olhos. Quem responde para todos nós é o doutor Claudio Vieira, oftalmologista. Bom dia, doutor Claudio. Maita, bom dia mais uma vez. É um prazer falar com vocês, com todos que te assistem. Vamos falar agora sobre Covid. Muitos me perguntam, doutor, o Covid tem alguma coisa, algum relacionamento com a visão? Em alguns casos muito raros, o Covid pode causar uma conjuntivite, que é tratada como uma conjuntivite viral realmente. Por isso que o médico deve estar sempre atento. Às vezes o paciente pode começar com sintomas de conjuntivite? Sim, é muito raro, mas pode acontecer. Nós observamos no consultório que os pacientes que foram contaminados pelo coronavírus, eles relatam baixa da visão, relatam tontura, relatam uma labirintite, relatam fraquezas nas pernas, relatam dificuldade, às vezes, para respirar por um bom tempo, seis, oito meses, certo? Então, a visão tem algum relacionamento com a infecção causada pelo coronavírus. Consequentemente, a partir do momento que você sentir uma baixa da visão, deve-se procurar o oftalmologista. Então, a infecção, ou seja, a infecção causada pelo coronavírus, pode dar algumas alterações no olho, como a baixa da visão, que com o tempo vai recuperar, pode dar uma conjuntivite, que tem como tratar, e tem casos que pode haver, às vezes, hemorragia, hemorragias, perdão, lesões na retina, que também tem tratamento. Então, qualquer alteração da sua visão, pré-Covid ou pós-Covid, procura o oftalmologista para que ele possa fazer a indicação e o tratamento correto. Obrigado, mais uma vez, boa semana a todos! Obrigada pela participação, Dr. Claudio. Chegamos ao final de mais um programa, se alimente corretamente, faça atividade física, durma bem, beba muita água, se cuide, seja feliz, lavar muito bem as mãos, e se sair de casa, use máscara. Te espero sábado que vem. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!